Uma técnica muito poderosa que tem a capacidade de aumentar as vendas e o resultado do seu negócio é a utilização do gatilho mental da escassez. A escassez tem o poder de fazer com que o seu cliente tome uma decisão rápida, ele não fique pensando e fique adiando decisão de compra. Duas formas que você pode aplicar a escassez é uma é na questão do tempo que aquela oferta vai estar disponível. Por exemplo, você está vendendo um produto de X por Y até a meia-noite de hoje ou até a meia-noite de amanhã. Uma outra forma é na quantidade. Imagina que o seu produto só tenha 10 unidades ou 20 unidades disponíveis ou na quantidade de pessoas, as 10 primeiras pessoas ou as 50 primeiras pessoas que forem comprar que terão acesso àquela oportunidade. O fato de ser escasso, de ter limitação, faz com que os clientes que têm um interesse tomem ação rápido para conseguir adquirir aquela oportunidade e não perder aquilo. Claro que é fundamental você usar essa técnica com integridade para que você seja verdadeiro na aplicação desse gatilho mental. O fato de ser escasso, de ter limitação, faz com que os clientes que têm um interesse